O governador José Ivo Sartori reuniu-se com o embaixador do Brasil no Japão, André do Lago, nesta terça-feira em Tóquio. No encontro, o governador reforçou que o Estado gaúcho está em busca de novos investimentos. Olha, o potencial de aproximação entre o Rio Grande do Sul e o Japão é imenso. E já está sendo aproveitado, mas tem que ser ainda mais trabalhado. E por isso essa visita é muito importante, porque nós estamos conseguindo que o interlocutor japonês veja esse interesse do Rio Grande do Sul de se aproximar do Japão. Mas nós temos que mostrar o quanto o Rio Grande do Sul tem o potencial de ser um dos importantes centros de investimentos japoneses no futuro no Brasil.